Esse vídeo feito um dia antes do acidente mostra os dois irmãos brincando. Divino e Rebeca se divertem. Os irmãos moravam nessa casa que fica em Nerópolis, na G.O. 222, a cerca de 600 metros do local do acidente. A rua da casa da família é bastante movimentada. Esse tio dos meninos conta que a Rebeca e o Divino eram acostumados a andar de bicicleta pela cidade. E no domingo, os dois teriam ido à feira a pedido da mãe. A mãe deles comprou, mandou eles fazer uma compra ali na feirinha. Aí ficaram aqui esperando, esperando a criança e com poucas horas só chegou aqui e a legada falaram o que tinha acontecido para lá. Mas segundo o tio, a bicicleta estava sem freio. E por isso, ele acredita que os meninos não conseguiram parar. Ainda mais aqui, que é uma cidade cheia de alto e baixo, bicicleta sem freio, meu amigo. Sem freio. Isso é perigoso. Essa aqui é a G.O. 222, que vem de Nova Veneza. Testemunhas contaram que os dois meninos vinham na bicicleta aqui nesse sentido. O caminhão estava parado exatamente aqui. Mas o caminhão acabou pegando a G.O. 080, sentido Goiânia. Como as crianças não viram, acabaram também se aproximando aqui do caminhão. E eles foram atingidos exatamente ali, onde a gente ainda nota que há sandálias, o plástico utilizado pelo pessoal do Instituto Médico Legal e aqui, ó, ainda também um pedaço, o banco da bicicleta. Rebeca, de 10 anos, era quem pilotava a bicicleta. Divino, de 8, estava no varão, sendo levado pela irmã. O motorista do caminhão ficou no local até a chegada da polícia. Rebeca foi socorrida e levada para um hospital de Nerópolis. Depois, foi encaminhada em estado grave para o Gol. Já Divino não resistiu e morreu na hora. Rebeca e Divino eram do Pará. Vieram para Goiás há pouco tempo. Eles moravam com a mãe. O pai morreu no ano passado. Na casa dos meninos, a família estava arrasada. O tio disse que a mãe dos dois não quer acreditar na tragédia. Está batida, todo mundo está batido. Eu, meio que sou tio, estou aterrorizado, que ali foi a morte e feia. Entendeu? Cheguei lá, menino, a criança toda espocada, debaixo da carreta, misericórdia. Nunca tinha visto um acidente daquilo ali, não. Nunca. Mas, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.